Música Meu nome é Bianca Moura, sou engenheira civil. A obra vernizagem está implantada num terreno aproximadamente de 11.400 metros quadrados, constituindo de duas torres, o total de 40 pavimentos deles sendo 10 de embasamento e 30 de apartamento. A previsão de entrega da obra é para 2028. Então, o estágio atual da obra é de limpeza e demolição do terreno e constituição do canteiro, né? Dos banheiros, refeitórios, para começar a contratação dos funcionários. Sua visitação na obra é feita através de um agendamento telefônico, com horários pré-estabelecidos. Música Meu nome é Lau, trabalho na Galvão há mais ou menos uns 45 anos, sou presto serviço para eles. A minha especialidade é o desmonte de rocha, mais fácil de demolição, tem uma gama bem grande de obra. Mas a Galvão sempre foi prioritária nos meus planos, tá bom? Música Música